Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Eu sou Patrick Brás, diretor de marketing da Ecoturbe. Nesse vídeo nós vamos apresentar a você o resultado da tecnologia MHR Ecoturbe, juntamente a uma granja, em uma implementação, que hoje nós temos aproximadamente 90 semanas de implementação e os resultados de performance de resultado produtivo desta granja. Você vai me ver na granja fazendo uma análise de energia ambiental e, na sequência, uma entrevista em que o professor Valmirão, fundador da Ecoturbe, faz com o João Copete, que é a segunda geração da indústria Copete, que nos apresenta os resultados dentro de toda a sua análise escrita, de planilhas e sua visão final sobre o resultado que essa tecnologia ofereceu e proporcionou em seu negócio. Se você quiser saber mais, entre em contato conosco. Você vai ver o telefone abaixo do vídeo, você vai ter acesso também ao relatório e à apresentação que nós preparamos para explicar com detalhes todo o ganho de performance, que a tecnologia MHR proporcionou neste aviário e como podemos também oferecer um diferencial para a sua empresa, para a sua indústria, para o seu agronegócio. Olá pessoal, estou aqui numa granja bem conhecida aqui da nossa cidade, fazendo a configuração, instalação e análise com o BioWell Sputnik, para avaliar o nível de energia de uma unidade de granja com a tecnologia Ecoturbe. Vou mostrar aqui para vocês como é que é. Dá só uma olhada, que a gente instalou equipamento aqui no meio, para lá é uma ponta. Aqui está a tecnologia instalada, o Sputnik faz toda a análise do ar. Estou calibrando aqui agora o sensor, logo logo ele já vai começar a marcar. Você vai poder acompanhar também com a gente. A tecnologia BioWell, juntamente com a tecnologia Ecoturbe, traz uma inovação incrível para as indústrias, para as empresas que querem potencializar o resultado dos seus equipamentos, potencializar o resultado de sua produção. Aqui nós temos ovos quânticos produzidos com a nossa tecnologia de radiação. E eu quero que depois a gente vai estar preparando um relatório da análise biométrica, da análise. Depois eu explico com mais detalhes no estudo. Mas vamos com o João, que é o organizador e administrador da granja, pegar todos os números de um ano para cá. Qual é o comparativo entre um pavilhão com a tecnologia e outros pavilhões sem a tecnologia? Olha só que legal. A tecnologia MHR Ecoturbe, MHR é magneto hidrorressonante. Trabalha com o bloqueio das radiações telúricas do subsolo. Trabalha a questão da ionização do ar. Aumenta o potencial de nutrição das aves através da ração. Também há ionização na ração. Em termos de qualidade de ovos e de ave. Por elas apresentarem uma capacidade de sobrevivência em tempéries realmente é muito grande. E com isso a gente realmente vai apresentar essa novidade a título nacional e também mundial. Assim que começar aqui a análise eu faço novamente a continuação do vídeo. Ok? Vamos lá. Bom, nós estamos aqui na granja... São Jarez José Fopetti, nós somos sucessor. Tem quem está fazendo o controle. É, quem está fazendo o controle é o nosso amigo João, que é um jovem universitário, que está se formando na área de contábil, né? Então ele faz a contabilidade a granja. De todos os aviários, todo... O romaneiro, todo a granja. Então ele é o responsável por essa parte técnica. E há cerca de um ano e meio atrás, eu procurei o pai dele, a família, e instalamos um aviário com a tecnologia MHR Couture para a gente fazer a avaliação a longo período, né? A avaliação de um dia. E nesse processo a gente ioniza a água, a ração e a energia elétrica usada no galpão. E aí o João vai nos passar números... As aves são da raça High Line Brau, né? E está com cerca de dois anos. Agora o João vai contar para nós a história. Sim, então... O seu Valmirom chegou aí com essa proposta inovadora. A gente ficou meio incrédulo no início. Demorou um pouco para apresentar resultados. O que foi interessante foi no momento... Então a vida útil da galinha é um ano e meio bem forçado. Depois desse um ano e meio começa a cair a produção. No galpão onde foi testado, a produção se manteve praticamente a mesma. Mais uns seis meses assim. Nós temos aqui dois gráficos. Gráficos não, dois registros. Os gráficos a gente não fez ainda. Que é concluído... A conclusão do mês de julho. Todos os dias é anotado o número de produção, quantidade de quebrados, o total número de galinhas no lote e a porcentagem. São irmãs. Elas são irmãs. Tem a mesma data. Pode ser pra câmera. Tem a mesma idade. Mesma... Tá com... 88 semanas as duas. E o que percebe-se... O rendimento. O rendimento. Uma chegou no final do mês com 88, que é onde está instalado o equipamento. E a outra onde não está instalado o equipamento está em 75% já. Já no caso de decrescimento, né? Então é uma melhora assim... Olha, muito significativa, expressiva e... E a mortandagem durante esse período? Pode ser ver aqui, ó... No mês... Cinco, seis, sete. E aqui não teve nenhum. Que estão no verão, né? Foi nesse verão, nós tivemos ali uma perda bem expressiva, mas que no galpão onde está as galinhas, o equipamento de ionização, ele não foi tão expressivo. Aqui. Devido a alta temperatura, no dia 13 de outubro, no galpão que estava instalado o equipamento foram 24. E no outro? 119. 119 que não possuía tecnologia e 24... Aonde possuía? O que houve um... Disparou a temperatura, quase 45 graus, né? É, passou dos 40 graus. A alta temperatura está marcada nos dois altas temperaturas. Quer dizer, a galinha, o ambiente ionizado, ele... A galinha resistiu mais. Resistiu mais. E a volta à postura, como é que foi a diferença? Vê ali pra te ver. Ih! Tá, olha essa diferença aqui, ó. Aqui ela caiu a 75. 75. E aqui se manteve nos 95. Uma queda expressiva na postura, no testemunho. 20%, menos um pouco, 20% de morte e igual número de postura. Aqui, na verdade, continuou também os 75, que já era 75 antes. É, o que acontece no calor, ela sofre bastante. O estresse hídrico dela caiu, ó. Desceu. Em relação ao outro, o outro manteve 95% o morte, ó. Manteve desde o início do verão, passou o verão inteiro. Houve queda, ó. E o outro desceu, ó. Desse choque térmico. A única queda foi um dia que faltou água, ó. Pode ver, tem um asterisco aqui. Foi às 76, mas foi o dia que faltou água. De 28 do 10 faltou água. E lá no outro foi pra quando? Ali não faltou. Com a falta de água, ainda assim não emparelhou. Faltando água um dia todo pras galinhas, ainda assim não emparelhou. Manteve. Manteve. Pra ver como a resistência, elas estavam bem mais. Então, a resistência imunológica da, da... Melhorou muito. Melhorou muito. Sanidade da... Sanidade. É. Isso aí... Não tem mortalidade, não tem... Galinhas... Como é que eu posso dizer? Doente, triste. Doente, triste. Eu não... Eu não... Eu é pouco tempo que acompanho, mas assim. Entra dentro de um galpão. Desse normal, convencional, que não tem o equipamento. Ela reage de uma forma. Entra naquele de lá. E ela é mais vívida, mais... Mais... Até, vamos dizer, mais agitada, sabe? Significa que tem mais energia, né? Então... E questão de... De... De outras doenças, nós nunca tivemos. Então, salmonella, bronquita, essas coisas, nós... Nós somos bastante privilegiados. O que a gente notou é nesse momento de... De alta temperatura, de falta de água, né? Foi exposta a dois extremos aí que... Ela resistiu bem. Que resistiu bem. Que resistiu bem. Então, você aprova. Aprovamos, sim. Em termos de números... Quantitativos de produção global, por semestre, por ano... Quantos por cento você acredita que teve de melhor? Incremento. Vamos lá, então. Se... Ela seguiu... Eu vou, agora, pegar, então, aqui... A promessa da... Da empresa. A promessa da empresa. A promessa da empresa. A promessa da empresa. E aí, a gente calcula em cima... Disto daqui. Disto daqui. Isso que é um gráfico estatístico da própria empresa. Um gráfico estatístico da própria empresa. Fique à vontade agora para explicar. Ela... O máximo, o máximo, o máximo... Fazendo a tal da muda forçada, que é deixar sem comer... Ela ia até as oitenta semanas. Mas você não fez a muda forçada. Não foi feita a muda forçada. Então... Aqui, como nós temos só até oitenta semanas... Se vai analisar em oitenta semanas... A... A produção que é essa linha, né? Produção em porcentagem. Ela... Estaria em setenta e cinco por cento. Isso... O... A ficha... O gráfico de produção disponibilizado pela... Matrizes. Pela matriz. Isso. Pela empresa matriz. Mas se for olhar... Na nossa ficha de produção... Oitenta e oito semanas... Além das semanas aqui que... Que eles prometem... E além... A... A produção também... Em oitenta e oito. Considerando o parâmetro oitenta e oitenta... Oitenta semanas... Noventa e três por cento. Setenta e cinco estimado pela... Fornecedora com noventa e três resultado real. Qual a tecnologia da guerra com tudo? Oito. Isso... Vamos... Ter um percentual. Setenta e cinco... Sem por cento. Noventa e três. Quinte. Não. Eles falam quantos? Semanas. Oitenta. Tá. Oitenta semanas. E da... 75 por cento. Oitenta. Setenta e cinco por cento. A porcentagem... De produção. Eles prometem. Nós temos uma média de noventa e três. Nós temos mais ainda... Já temos na oit... Em oitenta e oito semanas com quanto? Oitenta e oito por cento. Oitenta. Já temos mais oito semanas do que é prometido do sistema e sem fazer muda forçada, né? Sem fazer muda. Vamos experimentar mais umas seis semanas por aí? Vamos tentar. Enquanto ela... Ahm... Pra nós é vantajoso... Até uns setenta por cento ela tá produzindo. Tá. Então quando a... Então nós vamos ver até quantas semanas ela vai... Eu acredito que nós conseguimos mais umas oito semanas. Mais umas oito semanas. Noventa e seis semanas. Dois meses. Dois meses. Dois meses. É a questão de tempo também. Excelente ganho de tempo, cara. O tempo de produção... Esticou... Com uma muda só, né? De pena. Então quer dizer, o tempo que ele parou pra fazer essa muda, quanto tempo perde numa muda? Uns três... Três semanas. Três semanas. Então, quer dizer, ele ganhou mais três semanas... Então, na verdade, em vez de oito... É... Oitenta e oito... Tá setenta... Tá oitenta... Tá oitenta... Tá com oito e três... Estaria com onze semanas de postura a mais. Onze semanas. E se for até as oitenta... For até as noventa e seis... É onze mais oito... Praticamente vinte semanas. Tá. E nós começamos com quantas árbitros começou a silote? Foi começando com... Três mil e seiscentas. Três mil e seiscentas. E quantas árbitros nós temos agora? Duas mil e seiscentas e dez... Foi instalado na metade do... Ah, sim! Da vida útil. Na verdade, a gente instalou na metade da vida útil. Se a gente iniciar no começo, com certeza, a gente vai expandir mais de umas cinco semanas. Essa é a tecnologia MHF disponível aqui para o Brasil. João, faz um comentário final, assim, do que que você coloca como experiência pessoal sua? É um negócio incrível... Que, olha... Chega perto de um milagre. Que é um negócio assim, ó... Que o pessoal que... Que até então era nossa referência, que... Que sempre deu o norte para nós. Disse que era possível só ir até aqui. E a gente pôde ir além. Além em questão de tempo, além em questão de produção, além em questão de sanidade avícola, resistência da galinha. Então, é um... É um... É um fator que acrescenta... E... É um fator que aconestava... Ah... E... Imensuravelmente... No... No nosso... No nosso produto, no nosso negócio, no nosso trabalho. E... Então, é só isso Tenho, na verdade, mais é agradecer Ao seu Valmiron, o pessoal disponibilizou Todo esse tempo, o equipamento E eram essas minhas considerações Obrigado, João Obrigado, sucesso cada vez Como você pode ver na entrevista Com o João Copete Todas as informações planilhadas E se quiser ter acesso a esse documento Ou apresentação em PowerPoint Entra em contato conosco Com toda certeza Iremos traçar um plano de ação Para mudar e transformar A performance do teu negócio Ou do teu agronegócio Um forte abraço e nos vemos em breve